Uma ótima quinta a todos vocês, é o que eu desejo hoje com uma série nova no canal que vai começar esse rabisco aqui porque eu tirei o nome e o endereço do remetente, ou melhor, da remetente também, o meu, mas já que estamos falando na remetente, o nome dela é Alê Docena, ela tem um canal chamado Portão Literário que eu quero recomendar a todos vocês que sigam, o link do canal da Alê tá aqui na descrição e ela me mandou os livros que ela escreveu ao todo, há três livros aqui que eu vou ler nos próximos vídeos do canal a gente vai conversar melhor sobre isso, muito em breve, assim que a gente abrir e ver o conteúdo que tá aqui dentro olha que, nossa, já chegou quem? Donatello, cara, esse aqui já vai ser a primeira leitura que eu vou fazer o Donatello, que é o dragão amarelo e aqui também tem o sapo tunico, isso é descoberta e por último, e não menos importante, a gente tem aqui o astronauta e a bonequinha e isso aqui que pra mim é uma maravilha, que é um marcador para os livros, ou seja, quando a gente coloca numa página, página 64 depois já vai estar ele lá, pra gente não se perder e aqui eu já tô com Donatello, o dragão amarelo, que foi justamente o livro aqui, mostrar pra vocês que fez a ponte do nosso canal aqui o Felipe Rosenwald de Histórias, Contos e Fábulas com o Portão Literário quer dizer, a ponte mesmo foi o Ítalo, né, que tá sempre aqui comentando Ítalo, um abração pra você, meu camarada obrigado, se não fosse você, esse vídeo não estaria existindo mas o Ítalo comentou no meu vídeo sobre a Bia e seus olhos de besouro dizendo que tinha uma temática muito parecida com esse em termos de aceitação, em termos de bullying quinta-feira que vem, você vai ter a leitura de Donatello o dragão amarelo, escrito por Alê Docena com ilustrações de Peter Bernhorst e aí, em seguida, eu vou ler com vocês o sapo tunico e sua descoberta, texto e ilustrações Alê Docena esse Alê também é a pessoa que está ilustrando e por último, e não menos importante o Astronauta e a Bonequinha que é um texto um pouquinho menor novamente da Alê Docena com ilustrações de Stella Hawker essas vão ser as leituras nossa, eu tô ainda pô, sem saber o que falar por ter recebido algo assim dos correios de uma pessoa tão incrível que já escreveu por tantos livros e eu que tenho ainda o meu sonho de escrever um livro, ainda não escrevi nenhum, né mas assim que surgir a inspiração certa eu vou escrever mas tá recebendo e poder tá fazendo essa leitura pra vocês então eu quero pedir muito que vocês se inscrevam no canal dela do Portão Literário e me fala também quais são as suas expectativas pras leituras que a gente vai fazer aqui no canal dos livros da Alê eu agradeço muito a sua companhia nessa quinta-feira em breve tem mais e quem sabe também no meio da semana não tenha um vídeo surpresa pra você aqui no canal então já se inscreve que é pra ter certeza que você não vai perder e deixa também a sua curtida pro YouTube divulgar ele com todo mundo eu vejo vocês no nosso próximo capítulo quinta-feira, 7 horas da noite